É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Essas meninas são estouro e a balada não resistir Quer fumar do boldo, quer beber uísque Elas são sem brincadeira, a curtição é sem limite Quer fumar do boldo, quer beber uísque Quer fumar do boldo, quer beber uísque Abra a garagem da chave da nave Que eu tô indo buscar as mina, bate 240 Que as pontilhada virou contínua, mas o jet se diverte Abre os red, pega os jack, copo com gelo de coco Do jeito que elas merecem Quando os bico vê as gatas, falam que são outro nível Mas também não é à toa, porque nós é compatível Só não vale me olhar com as mãos, porque com maldade tô sempre ligado Se tu conspirar, você é seu pesadelo Se chegar lá mais por humildade, sem falsidade mostrar que é guerreiro Te apresenta as gatas, e um pião maneiro Te apresenta as gatas, pode vim Essas meninas são estouro e a balada não resistir Quer fumar do boldo, quer beber uísque Elas são sem brincadeira, a curtição é sem limite Quer fumar do boldo, quer beber uísque Quer fumar do boldo, quer beber uísque Sabe quem é? Esse é o DJ Abra a garagem da chave na nave Eu tô indo buscar as mina, bate 240 Que as pontilhada virou contínua Nós no jet se diverte, abre os red, pega os jack Copo com gelo de coco, do jeito que elas merecem Quando os bico vê as gatas, falam que são outro nível Mas também não é à toa, porque nós é compatível Só não vale me olhar com os olhos, porque com maldade tô sempre ligido Se tu conspirar, você é seu pesadelo Se chegar lá mais por humildade, sem falsidade mostrar que é guerreiro Te apresenta as gatas, e um pião maneiro Te apresenta as gatas, pode vim Essas meninas são estouro e a balada não resistir Quer fumar do boldo, quer beber uísque Relação sem brincadeira, curtição é sem limite Quer fumar do boldo, quer beber uísque Quer fumar do boldo, quer beber uísque Sabe quem é? Esse é o DJ Acesse já, que tu vai ver Murila ZV do Fonte do Funk SP Murila ZV do Fonte do Funk SP Tamo junto Original